Que conselho você poderia dar para as meninas que estão começando para a Wellness agora e que querem competir bastante? Além, obviamente, de criarem uma base primeiro de forma natural, tudo, porque eu já notei também que você não perde muito o seu shape em off-season. Eu sempre vejo você fora de competição, fazendo photoshoot, você está fazendo presença, você está com o seu shape ali intacto, né? Isso também é uma arma a seu favor? Manter um shape mais próximo da competição? Bom, primeiro porque esse é o shape que eu gosto. Então, eu não sou desesperada a ser da competição, agora tenho que comer o mundo. É lógico que eu vou lá, vou sair, vou comer, vou comemorar com os meus amigos, né? Vou comer no final de semana alguma coisa que não é da dieta em si, tem que ter essa parte social, isso é muito importante. Mas sabe aquela base, aqueles 10 anos que me fizeram ter toda essa massa muscular hoje? Para mim, essas coisinhas fora da dieta que eu vejo que também podem fazer parte da dieta, elas não estragam o meu shape. E eu sou uma pessoa que eu não como muito. Então, assim, ah, vou comer uma pizza. Eu não como a pizza inteira. Eu vou comer três fatiazinhas de pizza ali, isso já é, deu, é isso. Então, eu não preciso comer para passar mal. Exato. Eu como para... Às vezes, uma, duas fatias de pizza já é o suficiente. Ah, uma barra de chocolate. Se eu pegar um quadrado lá de barra de chocolate, tá bom, isso já está tranquilo. Não preciso comer a barra inteira. Então, é um sinal, na minha opinião, que você consegue... Que a sua dieta normal é uma dieta com uma certa variedade. Eu diria que é uma dieta flexível. Aham, certo. Porque é isso que eu acho. Que quando a pessoa chega nesse alto controle de conseguir comer três fatias para se parar, é porque ela sabe que amanhã, quando ela voltar para a dieta, ela não vai odiar a vida dela. Não. Entendeu? Não. Você falou que é uma dieta flexível no sentido da palavra ou como exemplo? Porque a dieta flexível é uma metodologia. Aliás, a gente está na frente de um cara que popularizou a dieta flexível no Brasil. Você realmente tem uma dieta mais variada do que a maioria das pessoas que você vê? Sim, eu como tudo. Tipo o quê? Conta um dia para a gente, não agora, claro, porque você está perto de competição. É, tem que tirar essa parte. Um dia normal, eu como carne, arroz, feijão, ovo, queijo. O bacon, o café da manhã, como todas as gemas, né, iogurte, todas as frutas. Iogurte, é, exatamente. É o dieta flexível que a gente faz. Eu como tudo isso. Sim. Como macarrão, como... Eu só tenho um problema com glúten, então eu tenho que só ficar cuidando dessas coisas. Manera um pouco. Você tem alimentos que você sente serem melhores para a sua preparação? Tipo, ah, Rubens, quando eu entro em reta final, por exemplo, eu prefiro esses aqui. Arroz. Gosto do arroz. Arroz branco, normal? Arroz branco. Arroz branco, normal. E assim, lógico, a tilápia, né, a tilápia ajuda a dar uma secada, mas também eu sinto que ela facilmente tira o teu volume de músculo, parece que não preenche assim direito, ela é flat, eu digo a tilápia é flat. A tilápia é flat, você lembra? E aí o frango também, e aqui tem o peito de peru, só que assim, o sem, o zero gordura, ele não é muito gostoso. É. Então aí eu prefiro o frango. E fica mais ou menos na base disso. E frutas, eu não tiro fruta da minha dieta. Uau, legal. Não tiro fruta. Que legal. Essa, na verdade, vai ser a primeira vez que eu estou reduzindo um pouco as frutas. Mas o que você ainda consome de fruta se preparando para um ímpia? O que é legal, porque assim, quando o cara tira fruta de uma dieta de competição, ele fica meio que sem doce na dieta, sem sabores doces, né, e às vezes isso deixa o cara meio louco, assim, que aí ele fica com essa pira de doce, é quando ele come um tablete de chocolate, ele tem que comer a barra inteira, né, então às vezes, por exemplo, o que acontece muito comigo, depois de uma refeição salgada, parece, é, dá vontade de doce. Uma frutinha vai bem. Cara, eu posso comer, sei lá, meia maçã, que eu já sacio essa vontade, e eu, pum, fico legal. Porque senão eu fico assim, cara, nossa, eu quero comer doce, quero comer doce, quero comer doce, quero comer doce, e eu fico com essa vontade louca, entendeu? Mas parece que são, às vezes, tipo, eu pego um tabletinho de chocolate amargo. É suficiente, já. Acabou, zerou. O que tem hoje ainda é morango, melão, é, aquele metilo? Metilo, é, blueberry. Blueberry e um cranberry, acho que é. Cranberry. Você usa eles, é, porque eles cabem mais facilmente na dieta, são menos densos caloricamente, ou por causa de alguma função deles? Não, pelo, acho que são frutas um pouquinho menos calóricas, né, então dá pra comer um pouquinho mais, e são... Blueberry também é fruta do antioxidante. É, e o melão ajuda muito no trânsito intestinal. Mulheres, normalmente, têm um problema com trânsito intestinal. Você também sofre disso, né? Jesus. Fica mais obtipada. Muito, muito, muito. Mas, normalmente, eu tenho, isso é, acontece normalmente na minha vida. É, é muito comum pras mulheres. Mas, lógico, nessa agora, nessa fase mesmo, aí você come menos ainda, daí vai menos no banheiro ainda. Forma menos bolo fecal, vai menos ao banheiro. Então, isso é, essa é a parte que tem que tomar mais água e tudo mais pra tentar dar uma amenizada, né? Mas, assim, eu como bastante aveia. Eu tenho, aí, 100 gramas de aveia por dia. Caraca, véi! Caraca, que inveja, mano! Pode estar aí há, quanto? 20 dias do Olimpia? Hum, eu tenho 50 gramas de manhã. Calma aí, que eu não sei se não é mais. 50, 50 ouveio. Que isso, cara? 100 gramas de aveia, irmão? Tipo assim, é porque, quando eu tenho preparação, o meu mingau de aveia eu faço com 40. Porque eu não aceito nada menos que 40. Se você falar pra mim, ah, faz um mingau com 30, eu falo, não vou fazer, brother. Eu não prefiro, não, prefiro nem... Nem mexer com esse negócio. Nem mexer com essa preocupação. Porque 50 já é um mingau, porra, top, tá ligado? Assim, se você faz mingau, né? Então, eu deveria fazer o mingau. Mas eu boto em cima das frutas. Você bota em cima da fruta? Sim. Legal. Dá uma texturinha. Não, e fica uma delícia. Fica gostoso, fica gostoso. É, porque aí o mingau, vai lá fazer o mingau, aveia... Aí tem que botar proteína, mas como eu como ovos... Você prefere... É, e o whey vai acabar... Olha, se você me permite uma dica de nutricionista, que já prepara o atleta também, se você tem problema transintestinal, quando você cozinha a aveia, você transforma o amido dela numa fibra melhor pra quem tem problema. Então, talvez possa ajudar. Uma delas? É. Fazer um mingau que eu já fiz. Olha, sinceramente, tá dando certo. É, é. Não vai... Depois de fazer um teste... Não vai ser um teste. Não vai ser um teste. Testa isso agora, pelo amor de Deus. Não, mas tá lá, o meu coxo passou pra eu fazer isso mesmo. Fazer o mingau, né? Fazer o mingauzinho. Não vai ser um teste. Vamos lá.